Olá meus amores, bem-vindo a mais um vídeo aqui dessa amiga sua louca Viviana Gregório Estava morrendo de saudade de vocês, tá? Agora eu vou matar com certeza muito mais essa saudade E já vindo com vocês aí com um vídeo super bom, onde eu vou estar ajudando vocês a estar fazendo uma remoção, tá? Uma remoção de alongamento, uma maneira super rápida e super prática Sem estar danificando a unha das clientes, então prestem atenção no vídeo, façam com calma Aliás, já deu tudo certo, né? Quando a gente faz com calma e com amor no coração, tudo que a gente faz dá certo, tá bom? Mas antes de eu mostrar pra vocês esse passo a passo, eu queria pedir, por favor, não deixe de estar se inscrevendo no canal De estar dando like nos vídeos, de também estar compartilhando o vídeo nas redes sociais E convidando a galera toda pra estar se inscrevendo aqui no canal, tá bom? E dizer pra vocês também que tá tendo um sorteio lá no meu Instagram, um sorteio de um kit aí pra manicure, tá? Um kit completo, hum, é, bafônico Então vão lá nas minhas redes sociais, no Instagram e vejam como faz pra estar participando desse sorteio, tá? E ó, fique ligadinho, porque lá também eu dou super dicas pra vocês aí do dia a dia Como faz aquelas dicasinhas de unha, enfim, ó, fica ligadinho lá Eu quero você lá no Instagram aí, tá tudo aqui direitinho, só ficar de olho, tá bom? Então vamos logo lá a mostrar pra vocês como é que faz aí essa remoção, essa retirada de alongamento Vamos? Mas claro, né? Não foi que não foi que, então vamos lá, não foi que não foi que Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz aí uma retirada de alongamento Principalmente de fibra de vidro, que é essa unha aqui, tá? Essa daqui também era um outro alongamento que tava, e aqui também Então eu vou mostrar pra vocês como é que se faz aí de uma maneira sem agredir as unhas, tá? E de uma maneira correta, claro Primeiro passo a gente vai fazer a higienização, tá? Mesmo sendo retirada, vamos higienizar as unhas e as mãos da cliente, tá? Higienizei com álcool 70 Então meninas, pra gente começar, depois que higienizou, eu vou tá cortando Se vocês não quiserem cortar, só tirar o produto de cima, também pode, tá? Eu prefiro cortar porque aí depois a gente faz uma fortificação, né? Na unha, na própria unha mesmo natural, com uma basezinha, tá? E depois a gente pode tá, depois de 15 dias, a gente pode tá fazendo novamente Fazendo uma colocação de alongamento, seja lá qual for Fica ao critério de vocês, tá? Então eu vou tá cortando Vamos dar uma lixadinha só pra acertar E agora com o motor, que é essa broca aqui grossa Numa velocidade média Ou na velocidade que vocês aguentam trabalhar aí Com a potência do motor de vocês, tá? Pra fazer a retirada do produto aqui da unha, tá? Então vamos acompanhar aí E aí E aí Música Olha como eu já tirei praticamente 50% do produto, ó, tá vendo, olha, como é que tá fininha. O alongamento já não tava grosso, né, então isso ajuda também a tá na hora de remover também e não ter muito trabalho. Agora eu vou tá tirando também do cantinho com essa lixa aqui, ó, essa broquinha aqui, fininha, sem ponta pra não machucar. E assim vocês vão acompanhar aí, tá? E agora pra gente finalizar e tirar 100% desse gel, desse produto que estava aqui, né, que é a fibra e o gel, eu vou tirar, tá, com a lixa jumbo, que é mais seguro e também não ajuda a machucar ou sentir aquela sensibilidade de esquentar do motor. Principalmente pra quem não tem habilidade em tá usando o motor. Então eu recomendo tá tirando com a lixa jumbo, tá? Então vamos lá, acompanha aí então. Música Então, como é que vocês vão saber que realmente já chegou na sensibilidade e que aquele produto foi removido todo? A gente vai fazer assim, ó, isso aqui é o óleo mineral, aquele óleozinho mineral que a gente compra na farmácia, tá? Aquele óleozinho mineral que muita mamãe usa aí pra beber, fazer o cocôzinho, né, que toma. Então é super baratinho, tá? A gente colocou aqui num vidrinho de esmalte limpo. Aí a gente vai passar aqui, ó, na unha. Tá vendo, ó? Isso aqui é minha unha mesmo, já tá desse tamanho aqui, tá vendo? A gente vai pegar um palito e vamos bater. Ó, só aqui que tá com um pouquinho de nada de gel. Aqui já é minha unha mesmo, aqui também. Então essa parte esbranquiçada aqui, ó, vocês apertam. Se a cliente falar, ai, tô sentindo, é porque você já removeu tudo. Se você tocar e ela não sentir, você sentir o barulhinho, ó, é porque ainda tem produto aqui, tá? Então eu vou fazer mais um lixamento com a lixa jumbo pra tirar mais um pouquinho aqui que ficou ainda, tá? E vamos remover aí pra tirar totalmente o produto da unha. Vamos tirar o óleo com a toalhinha limpa. E vamos começar novamente o lixamento pra tirar o restinho que ficou. Pronto, retiramos todo o gel. Não tem mais nenhum produto, nem fibra, nem gel. Ó, dei mais uma lixada aqui no tamanho. Deixei ela bem curtinha mesmo, tá vendo? E agora, novamente, com óleo mineral, eu vou passar. Ó, eu vou fazer o teste, tá? Isso aqui é da minha unha mesmo, essa manchinha, tá? Ó, não é fungo, não é nada disso não, tá, gente? Ó, agora eu tô sentindo, ó. E não tá fazendo barulhinho, tá vendo, ó? Porque não tem nenhum produto, nenhum gel, ó. E assim agora, vou passar a lixa bloco pra deixar ela bem lisinha. Deixar ela sequinha. E agora, olha, pra fortificar, deixar a unha aí um pouquinho respirando, né? É o modo que muitas manicures falam. Deixando a unha descansando um pouquinho. Eu vou estar usando essa base aqui de casco de cavalo, tá? Ela que tem aí cálcio, tem Bepantol, é, Panthenol, enfim. Vocês podem estar usando qualquer base também aí que vocês costumam usar aí. Uma base que tenha cálcio, que tenha bastante proteção pra unha, tá? Então vamos lá. E assim a gente finaliza, passando a base, fazendo essa retirada desse alongamento. Então, meninas, olha, finalizamos. Passamos a base, olha. Não agrediu minhas unhas, tá vendo, ó? Não danifiquei, não tirei a proteção da minha unha, tá? Que é a queratina das unhas. Está aí, tá? Vou deixar assim, mais ou menos, uma semana ou 15 dias, né? E vou fazer novamente uma colocação de alongamento. Como vocês sabem, eu sempre tô fazendo aí, tirando, colocando, até mesmo pra tá fazendo vídeo pra vocês. Então podem ficar despreocupada, que após vocês fazerem a retirada da maneira correta, vocês podem tá fazendo alongamento novamente, tá? Então é isso aí, meus amores. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, tá? Não deixem de ficar ligadinho aqui no canal, de estar dando like nos vídeos, de estar aí, ó, adicionando o sininho e se inscrever no caso você não seja inscrita, tá bom? Então, ó, muito obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer, tá? Então vamos lá! Não foi quem, não foi quem! Tchau! 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 Vai!